O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi? O sol, vê se não esquece e me ilumina Preciso de você aqui O sol, vê se enriquece a minha melanina Só você me faz sorrir E quando você vem, tudo fica bem mais tranquilo Oh, tranquilo Que assim seja, amém, o seu brilho é o meu abrigo Meu abrigo E toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai Toda vez que você sai, o mundo se distrai Quem fica, ficou Quem foi, vai, vai, vai Quem foi, vai, vai, vai Quem foi...